Olá, sou Helene Staling, advogada, conselheira da Ordem de Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, vice-presidente do Comitas Brasília e candidata ao cargo de deputada no Parlamento Italiano para representar a América do Sul. Vou lutar por um acordo bilateral entre Brasil e Itália para o reconhecimento de tradutores sem a necessidade de concurso público para o apostilamento de documentos a serem usados na Itália. Assumo o compromisso de buscar novas medidas para a celeridade da cidadania italiana aos descendentes domiciliados no Brasil e em toda a América do Sul, priorizando a manutenção da família italiana sem limites de gerações. Vou trabalhar pela padronização dos serviços consulares e pela melhoria do sistema pré-nota online para passaportes, cidadania por consanguinidade e naturalização por casamento. Vote Helene Stein, dias melhores, Brasil e Itália.